Música Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que aprofunda a discussão dos principais assuntos da cidade. Insatisfeita com os serviços prestados pelo BRT, a Prefeitura decretou intervenção no sistema de transportes. Mas a realidade continua a mesma. Ônibus superlotados e viagens atrasadas. Inaugurado em 2012, sistema de BRT é administrado por um grupo de empresas privadas de transportes de passageiros. De acordo com o consórcio, 500 mil pessoas são transportadas por dia em uma frota de 440 veículos. Apesar dos números, a Prefeitura não está satisfeita com o serviço oferecido. Prova disso é que nomeou o interventor. As reclamações passam por ônibus sem ar-condicionado, superlotação e vandalismo. O presidente do consórcio foi afastado judicialmente. Por outro lado, a empresa alega que a Prefeitura não efetua pagamentos e que não garante a segurança dos veículos e dos passageiros. E enquanto dirigentes não se entendem, a população continua trafegando em ônibus em condições precárias. O que precisa ser feito para melhorar o serviço do BRT? Para responder essas e outras dúvidas, eu converso com o Luiz Alfredo Salomão, que é o interventor do BRT. Muito obrigado pela sua participação. O senhor já está há quase dois meses, 50 dias, como interventor do sistema BRT. Queria saber qual a sua avaliação até agora. Bom, eu acho que nós estamos conhecendo o sistema melhor do que conhecíamos quando chegamos, naturalmente. E se você me pergunta quais são as principais medidas que precisam acontecer, eu diria, primeiro, aumentar o número de veículos, de viaturas, de ônibus que estão circulando, porque esse número é insuficiente. Ele está causando um intervalo muito longo entre ônibus e, com isso, congestionando os ônibus com muita gente, carregando muita gente. Agora, por que tem menos ônibus circulando? Pois é, a frota tem diminuído ao longo do tempo. Eles alegam que os ônibus estão sendo destruídos pela Transoeste, mas também está acontecendo na Transcarioca e na Transolímpica. De modo que há uma queda no número de ônibus. Eu não posso afirmar que esteja havendo lockout, mas nós estamos agora fiscalizando os ônibus na garagem. E eu pretendo fazer uma auditoria mecânica para saber qual é a situação de cada ônibus desses. O senhor falou em lockout. O senhor acredita nessa possibilidade? Porque já se fala em que os ônibus não poderiam rodar por causa de uma suposta falta de combustível. Mas isso não seria o lockout. A questão da falta de combustível... Deixa eu só completar aquela questão. Primeiro, aumentar a frota de ônibus. Segundo, corrigir os erros, os craços de engenharia que foram cometidos na construção da Transoeste, na execução da obra da Transcarioca e nas estações, que são péssimas do ponto de vista funcional. Elas são vulneráveis aos evasores. Qualquer um, qualquer sujeito minimamente apto em matéria de esporte, entra de graça. Até mulheres sobem no BRT e viajam de graça, provocando uma profunda irritação nos usuários pagantes, porque essas pessoas ocupam os lugares sentados e prejudicam os outros. E, finalmente, melhorar a operação, que é uma coisa que também está precisando. Sobretudo, impedindo a presença dos evasores, dessas pessoas que não pagam, porque isso aumentaria a receita e não prejudicariam financeiramente as empresas. Segundo, acabando com os ambulantes ilegais que trabalham dentro das estações, como se aquilo fosse uma babel, é uma bagunça completa. E também impedindo certas coisas malucas que acontecem lá. Entre o teto da estação e o telhado, a cobertura da estação, existe um espaço que é ocupado por mendigos que tomam banho lá, que dormem lá, camelôs que botam a mercadoria lá. Quer dizer, são barbaridades que eu encontrei e que nós pretendemos sanear. Queria que o senhor respondesse naquela questão do local, tipo, por conta da suposta falta de combustível. Não, o que aconteceu aí foi uma outra situação. Porque a gente vinha tendo um relacionamento muito positivo, muito amigável, eu diria. Eu ouvi com toda a paciência, como se eu fosse um monge budista, o mesmo choro, a mesma choradeira, reclamando da tarifa, reclamando disso, reclamando daquilo que a prefeitura, aquilo e aquilo outro. Só que chegou no momento que nós decidimos afastar o presidente para poder entrar mais a fundo em certas questões. Porque o presidente agiu deslealmente. Ele processou a prefeitura e quis anular o decreto de intervenção. Então, eu não podia manter dentro da casa um sujeito com essas más intenções. Então, ele foi afastado. Ele recorreu, conseguiu uma liminar, voltou a frequentar, mas finalmente essa liminar foi revogada. E aí, eu chamei a Assembleia Geral Extraordinária para eleger os novos representantes legais. E o que eles fizeram? Boicotaram. Os empresários não compareceram no primeiro momento. No segundo momento, eles compareceram para dizer que não aceitavam eleger novos representantes. Então, eu disse perfeitamente, só que nós não vamos continuar assinando essas operações com um representante que não está mais aqui. Ele foi afastado. Então, estão suspensos os pagamentos. Com isso, nós não temos feito os repasses da tarifa arrecadada num dia que é repassado no dia seguinte. E isso está levando as empresas a um sufoco financeiro. Então, eles estão ameaçando não operar, ou estavam ameaçando não operar, por falta de capacidade de comprar diesel. Mas é uma situação que eles provocaram. Isso não correspondeu à atitude construtiva de cooperação que eu tentei construir com eles. Por conta de tudo isso, pode haver uma paralisação do sistema? Não. Não até porque o Banco Itaú, que estava resistindo à nomeação dos novos representantes legais, ontem à noite mudou de posição e hoje nós já estamos nomeando os novos representantes de modo a regularizar o fluxo financeiro. Há 20 dias foi criada uma força-tarefa. Eu queria saber quais são os planos dessa força-tarefa e o que ela já está fazendo. Essa força-tarefa visou desenvolver um projeto piloto. O que isso significa? Num período curto, começou uma semana antes do Carnaval, foi interrompida durante o Carnaval, porque nós dependemos muito da Guarda Municipal e ela tinha que trabalhar no Carnaval, e recomeçou mais recentemente. E o que faz essa força-tarefa? Primeiro, combate os camelôs. Muitas mercadorias foram apreendidas, duas toneladas de mercadorias foram apreendidas, duas toneladas de lixo foram recolhidas, porque as estações estavam imundas. Também foram presas pessoas que portavam armas e pessoas que são foragidas da justiça, foram abordadas, se verificou que eram potenciais criminosos e foram recolhidos à polícia civil. E também nós estamos dimensionando o número de agentes de segurança necessários para coibir este abuso que é o passageiro não pagante, que pula dentro da estação e viaja sem pagar. Força-tarefa tem um período de duração. Quando acabar, como é que você pode solucionar definitivamente o problema da segurança e do calote no BRT? Nós vamos levar ao prefeito esse projeto, que vai demandar a presença de guardas municipais e de soldados da PM que estejam de folga naqueles dias, o chamado PROIS, é um programa de utilização dos policiais nos seus períodos de folga, que já existe aí no Cidade Presente, Zona Sul Presente, tem vários bairros que estão contando com esse policiamento ostensivo. Com relação às estações que não estão fechadas, por exemplo, em Santa Cruz não existe nenhuma estação funcionando, em Madureira não existe uma outra funcionando. Como é que a população pode, quando que a população pode esperar uma resposta para isso? Veja só, infelizmente a situação é muito mais grave, porque ao longo da Avenida Cesário de Mello, que liga Santa Cruz a Campo Grande, há 20 estações fechadas, depredadas, completamente vandalizadas. Diz-se que isso correspondia também aos interesses das empresas, que não preferiam operar com seus ônibus alimentadores do que usar o BRT. Bom, então, o que acontece? Essa é uma situação que a Prefeitura, a meu juízo, não está em condições financeiras de resolver por si própria. É preciso fazer uma nova licitação, um novo grupo, aliás, uma nova não, uma licitação, porque este consórcio que está operando não é concessionário, não houve uma licitação para que ele se tornasse concessionário, não há um contrato de concessão. Então, eu acho que nós precisamos de novos investidores que, inclusive, adotem o ônibus elétrico, muito superior ao ônibus a diesel, e criem novas condições de conforto e de funcionalidade no transporte. Só para terminar em rápidos segundos, porque o nosso termo está acabando. O senhor defende, então, uma nova licitação? Defendo uma nova licitação. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Nós conversamos com Luiz Alfredo Salomão, interventor do BRT. Até o próximo Rio em Pauta. Legenda Adriana Zanotto